Vamos analisar esse jogo hoje, com tantas modificações que você fez, o Carlinhos Bala jogando ali pelo meio, o Denis Marques fazendo uma boa partida e principalmente o Luciano Henrique. É, lógico que a gente fica na expectativa, porque nós tivemos que mudar em 5 posições, né? Mas aqui a gente sabe da competência, da capacidade, todos aqui trabalham com o desejo de buscar o espaço, né? E lutar pelo espaço na equipe. E acho que hoje nós não temos 11 jogadores, nós temos um grupo. É lógico que a gente precisava ver alguns jogadores, ter uma sequência nesses dois jogos, agora contra o América e depois contra o Sport. Pra depois a gente vai começar um outro campeonato e a gente precisa montar dentro daquilo que a gente observar, né? Esses jogadores justamente num momento decisivo, que a situação é bem diferente, a pegada, a marcação, jogos de 180 minutos. E acho que o time foi bem, acho que você jogar com uma equipe que não tem responsabilidade nenhuma, né? Que os jogadores carregam a dignidade de querer, pelo não perder e jogar contra o Santa Cruz. Eu acho que o ritmo que a gente impôs, a atitude, a imposição foi muito positiva. Tem que aproveitar as oportunidades, o momento de conquistar vitórias, né? Pra brigar pela vantagem. Se nós não escolher o adversário, se é Sport, se é Náutico, se é Salgueiro, nós vamos pra dentro da ilha em busca da vantagem, pra gente ter a vantagem nos dois jogos, nos quatro jogos, porque tem a vantagem dos quatro jogos. Então, pra você chegar na final, você tem que passar pra semifinal. E pra que chegar na semifinal, você tem que terminar com vantagem. É isso que nós vamos trabalhar essa semana com esse pensamento. O Zé, o Santa entra nessa fase final do Campeonato Pernambucano com foco voltado apenas para o campeonato. Enquanto o Sport e Náutico ainda pensam, ainda dividem atenções com a Copa do Brasil. O Santa leva alguma vantagem em relação a isso aos adversários? Não, eu acho que a única vantagem é poder trabalhar, né? Acho que quando a gente trabalha, a gente tem uma... Você viu que a gente tem uma resposta diferente. Quando você joga, 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 você tem ritmo. Eu acho que os dois vão ter ritmo de jogo. Mas vão ter desgaste, vão ter, logicamente, algumas situações que é favorável e contrária. E nós temos que nos aperfeiçoar, treinar, preocupar em preparar a equipe para o que nós estamos fazendo, para jogar o quadrangular, para jogar o mata-mata. Tanto que a gente observa e dentro da característica do mata-mata, nós vamos colocar os jogadores na proposta de jogo que nós vamos, na estratégia que nós vamos exigir. Que é lógico, o mata-mata é jogo que um erro, que uma oportunidade, que a pegada, que a marcação, tudo isso é fundamental. Não tem muita técnica, não. Agora, nós vamos conseguir trabalhar mais a equipe, dar uma sequência. E aí a gente vai ter essas duas semanas antes do início da semifinal. Nessa questão de trabalho saindo um pouco do jogo, porque 5x0, em que o Thiago Cardoso só defendeu uma bola, falar desse jogo fica sendo até difícil. Eu queria saber sobre planejamento. O senhor falava para a gente, logo no início da competição, que o Santa Cruz teria uma cara na quinta rodada. Não aconteceu. Mas o Santa Cruz tem uma sequência que é a segunda maior do Brasil, são oito vitórias consecutivas. Então, já tem uma cara. De alguma maneira, o senhor se arrepende do planejamento primeiro para o campeonato? É, eu acho que o mais importante é que a gente espera um crescimento, uma evolução. E no turno passado, a gente não teve essa facilidade de ter essa sequência. Nós tivemos muitos problemas de cartão e contusão. E recuperando jogador. Santa Cruz fez contratações, recuperou, deu oportunidade. E está ainda recuperando jogador. Então, eu acho que nós estamos, todo mundo está motivado. Essa é a diferença do primeiro turno para o segundo turno. E acho que a própria competição, quando chega na reta decisiva, os jogadores sabem do crescimento da responsabilidade e sabem que a sequência de resultados dá confiança. E jogador precisa de confiança, precisa de sequência. Se nós não tivemos ela no primeiro turno, agora nós estamos crescendo. Tendo uma evolução no momento certo, na hora certa. Mas, com o pé na frente e outro atrás, com humildade. E saber que a gente tem que administrar esse momento. Acho que o momento que é mais importante para o treinador, para a comissão técnica, é agora, com essa sequência de resultados, e entrando numa decisão do campeonato, no mata-mata. Então, isso é a forma que eu gosto de chegar numa decisão. Mas é a forma também que o cobre não tem acomodação, não tem relaxamento, porque cresce ainda mais a nossa responsabilidade de resultado. Então, nós não podemos ter o elemento surpreso no momento decisivo. É esse o cuidado de administrar quando está lá em cima. Ainda administrar quando a situação está difícil, é uma situação que a gente tem que usar várias formas. E o treinador, no lado emocional, no lado psicológico, no lado motivacional, da maneira de conduzir o grupo. E hoje a gente sempre, todo mundo bem, motivado, alegre. E futebol se faz com ambiente, com alegria. E hoje no Santa Cruz, a gente está sentindo que os jogadores têm prazer de vir para o treinamento, de vir para o clube, de ficar depois do treinamento, de conquistar os resultados, de se sentir bem. Eu acho que estamos crescendo e a gente não depende só de um jogador hoje. A gente depende de vários jogadores. Hoje ficamos sem cinco jogadores titulares, ou seis que vinham jogando. Mas tivemos outros jogadores que entraram e mostraram. Então, a gente dá oportunidade, a gente mexe, a gente provoca jogador, a gente dá uma cutucada, faz o jogador realmente se compenetrar, se comprometer. E não vai ser diferente daqui para frente. Nós vamos, logicamente, hoje tem um banco que está fazendo a diferença. E nós vamos continuar trabalhando, definir a estratégia para começar a decisão do mata-mata. No mata-mata tem que ter algo mais. Tem um ingrediente diferente. E isso é que a gente vai colocar essas peças para poder surpreender mais uma vez na reta decisiva e buscar o objetivo de ir para a final do campeonato. Há pouco você falou da humildade, de segurar o grupo nesse momento. É naquela frase do ano passado, Zé, não ganhamos nada nessa pegada ainda? Lógico. Você está com a classificação. Eu acho que o mais importante é a obrigação. E a gente sabe que chegar a Nauca, Esporte, Santa Cruz e o Salgueiro, que também veio do descenso ano passado. Mas você tem que jogar com um time grande. Agora eu acho que aí equilibra as coisas quando chega no mata-mata. Então nem sempre o melhor, nem a exibição, nem a técnica vai ganhar campeonato, não. Então, logicamente, se ganha campeonato, tem que mudar o comportamento. E o comportamento nós estamos melhorando nos treinamentos. Mas ainda no time, é lógico que a gente vai adotar uma formação, principalmente para poder surpreender e buscar resultados já no início, já com esse jogo contra o próprio esporte. A derrota para o Penarol e a consequente desclassificação da Copa do Brasil foi decisiva para a mudança de atentos do Santa. E o Santa hoje é aquele que você calculava que gostasse de ganhar. Olha, eu acho que a confiança vem com os resultados. Para gostar de ganhar três pontos, sem dúvida, isso foi um discurso que eu usei desde quando nós jogamos contra o Serra Talhada. Para ter uma sequência, você precisa gostar de fazer três pontos, ganhar e gostar de vitórias. E acho que o Penarol, sem dúvida, é lamentável até hoje. Isso foi um acidente que aconteceu. E acho que isso ajudou, alertou os momentos de adversidade de futebol. A gente só não aprende naquele momento, a gente aprende também com as vitórias. Como nós vamos aprender com esses oito resultados. Isso só vai fortalecer. Mas também a gente tem que estar sempre acompanhando, sempre conversando, orientando e alertando os jogadores. A gente já tem uma vivência, já viveu dentro das quatro linhas 20 anos como jogador. Eu, o Sandro, a Taíde, o William. Quer dizer, a nossa comissão técnica hoje, em todos os detalhes, a gente tem passado a nossa experiência para os jogadores. Então não é momento de contentar com pouca coisa. Temos que ter ambição, temos que pensar grande e continuar buscando o resultado. Vamos trabalhar para buscar um resultado dentro da ilha, porque ele nos dá a vantagem, porque a vantagem é importante num campeonato competitivo como é o Pernambucano. José, você passou, depois de chegar aqui ao Santa Cruz, por três mata-matas. O campeonato estadual, mata-mata, conquistou o título. Da Série D para a Série Z, outro mata-mata. E agora, nessa Copa do Brasil, você poderia dizer que você está sendo um especialista no mata-mata e seria o técnico mais favoritivo, mais favorito para esse mata-mata? Não, eu acho que chegou no mata-mata zero a situação, todos têm condições de chegar. E acho que os quatro também podem crescer no momento certo, na hora certa. Quem está embaixo, chegou no quadrangular, o resultado muda completamente. E acho que pode acontecer surpresa, né? E acho que a gente tem que manter o equilíbrio, ter tranquilidade, saber administrar, mas acreditar na condição, no potencial que... E acho que a gente está... os jogadores estão assumindo essa situação de momento, mas o treinador sempre está orientando, está botando os pés no chão, está se preparando, porque o elemento surpresa acontece a qualquer momento. Nós já tivemos um elemento surpresa esse ano e não gostaríamos de conviver com essa situação de novo. Por isso que aqui no Santa Cruz não tem relaxamento, não tem acomodação. Aqui tem muita cobrança e vai continuar conseguindo cobrar até o termo do campeonato e também até o termo do acesso ao Série B. A sequência, a gente se fala dos jogos, o senhor, o que partiu da Santa Cruz com vitórias, é visível esse crescimento do Santa Cruz. Eu queria, não sei se o momento certo, queria pedir perdão a você, se não o momento certo, mas e o extra também, essa coisa que... a divergência com os componentes da direção do clube, quando você chegou a dar entrevista dizendo que você era mal representado na federação, isso também melhorou, velho? Olha, eu acho que a direção, o presidente, o Tininho, as pessoas que realmente sabem da forma que a gente trabalha, conhecem a nossa maneira, o nosso estilo, a nossa filosofia. Eu acho que quem quiser seguir a coisa com transparência, com seriedade, com honestidade, e realmente vestir e ter o sentimento pelo que esse clube viveu durante esses anos todos atrás, eu acho que as coisas não poderiam continuar dessa forma. Então a gente vai estar sempre do lado das pessoas que querem ajudar o clube, que querem dar alguma ajuda ao clube. E acho que o clube viveu alguns anos atrás na briga de repescagem, buscando oitava colocação, brigando para entrar na última. Hoje não, hoje a gente trabalha aqui com tranquilidade. A minha preocupação é do vestiário para cima. Eu sou cobro, cobro, porque eu não sou um treinador de dar o treino e ir embora, eu sou um treinador que eu vista a camisa do clube. Então isso incomoda e isso perturba muita gente. Então eu acho que nós estamos, o Sandro tem o meu perfil, eu gosto das coisas sérias, né? E acho que todo mundo tem que ajudar e todos estão ajudando. Estão vendo que o caminho tem que ser caminhado pelo sentido. Então o clube já enfrentou situações aqui que realmente tinha que, na época, era para fechar as portas. E nós reconquistamos o respeito e a confiança e a moral e a credibilidade do clube. Então isso é para dizer que a gente está do lado, não temos aqui indiferença com ninguém, não somos contra ninguém. Nós só somos a favor de um trabalho sério, de um trabalho transparente, de buscar o que é, de ter a vontade e a ambição de conquistar e de botar o clube sempre no lugar onde ele merece. Eu acho que o clube não podia ficar fora de uma Série B. E tem uma imensa torcida, uma torcida apaixonada e é um clube viável. Agora tinha as pessoas que não trabalham para ser esse clube viável. Então, na realidade, o presidente está conhecendo todo mundo e acha que nós não podemos nos envolver do lado político. Nós temos que dar resposta e a maior preocupação nossa é resultado. Então, se nós não tivermos resultado, a gente também corre a situação.